Fala galera, Lucas Cherubini aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Só Veículos. Hoje eu vou apresentar para vocês um Panamera 4 e Hybrid 2023, zero quilômetro na carroceria Esporte Turismo, que é a carroceria perua do Panamera. Como vocês podem observar, quando comparado com a versão sedã, a gente tem o teto alongado e o caimento mais abrupto da traseira, o que auxilia no aumento do espaço interno nos bancos de trás e também do bagageiro. Além disso, essa unidade está super, super bem configurada. Para começar, a gente tem a cor gisca, uma das cores mais populares da Porsche, da linha mais atual da Porsche. Olha só. Com as rodas Panamera Exclusive, aro 21, que são opcionais, aqui com a frente diamantada e o acabamento em black piano. O cubo de roda colorido também é um opcional. E seguindo pela carroceria, a gente também tem os detalhes em black piano, que são todos opcionais, como vocês podem observar no aerofólio traseiro, pode observar na moldura de porta, nas maçanetas e na saia lateral. Além disso, a gente tem aqui na lateral a escrita e-hybrid, fazendo referência ao fato do carro ser um híbrido, com o detalhe em S de green. Esse detalhe em S de green começou a ser utilizado no 918 Spyder. Desde então, todo Porsche híbrido tem os detalhes em S de green. Olha só. 908 Spyder, lembrando, o Hypercar da Porsche. Os detalhes em S de green continuam, inclusive, olha só, para os freios. E aqui entre nós, para mim, essa é a carroceria mais bonita do Panamera. Acho o visual muito, muito acertado. Dando mais um giro aqui no carro, assim a gente consegue observar bastante o detalhe da carroceria esporte-turismo. E chegando aqui na parte de trás, a gente tem as quatro saídas de escape, porque a cidade também está configurada com escape esportivo, por isso a gente tem as quatro saídas. Olha aí. Ela está aqui sem placa, porque como eu disse, ela é zero quilômetro, 2023, e a gente também tem a escrita Porsche em Black Piano, que é outro opcional. Além de ter a designação do modelo, Panamera 4, e pelo fato de ter o S de green, a gente já sabe que é híbrido. O 4 faz referência ao fato do carro ser tração integral. Mas dá uma olhada no visual traseiro e me diz se não é a versão mais bonita do Panamera. Dando mais uma volta, a gente namora um pouquinho mais da silhueta do carro. Olha só. As rodas Aro 21 opcionais fazem diferença em uma configuração que nem essa. E a gente vai agora dar uma olhada na frente do carro. A gente tem os para-choques Sport Design, que são os para-choques de visual mais esportivo, como vocês podem observar, olha aí, e os faróis da Porsche, que são sempre legais de se ver no detalhe, porque são verdadeiras obras de arte. Olha aí. Como eu disse para mim, o visual mais acertado do Panamera. Mas vamos aproveitar que a gente está aqui na frente para dar uma namorada na motorização, falar um pouco sobre a motorização híbrida desse Panamera. Falando um pouco da motorização, como é praxe na Porsche, a gente não consegue ver muita coisa aqui na frente. Mas já dá para perceber que é um V6. No caso, um V6 que gera 330 cavalos e que trabalha em conjunto com motores elétricos. Esses, por sua vez, geram extras 136 cavalos, o que dá uma potência combinada de 462 cavalos, o que é bem saudável para uma perua desse tamanho. O que garante, junto com a tração integral, afinal, esse aqui é um Panamera 4, um 0 a 100 na casa dos 4.4 segundos. E uma velocidade máxima de 280 km por hora. Novamente, muito respeitável. E como é um número que eu sei que muita gente tem curiosidade de saber, o 0 a 200 desse carro é 16.7 segundos. Novamente, muito respeitável para um sedanzão, ou no caso, para uma perua desse tamanho. Seguindo, vamos dar uma olhada agora no interior do Panamera, que é sempre um destaque. Para começar, a gente tem a chavezinha mais moderna da Porsche. Vou abrir o carro aqui para a gente dar uma olhada nesse interior, que também foi super bem configurado. Mas, para começar, tem mais um negócio para a gente olhar aqui na parte externa. Essa unidade também tem a sucção na porta. Então, é só aproximar que ela fecha sozinha, tanto as portas dianteiras, quanto as portas traseiras. Olha só. O legal, já que a gente está falando de uma perua, é a gente olhar também os bancos traseiros. Um espaço muito generoso. Olha só. Bancos super confortáveis. E com o mesmo nível de acabamento da parte dianteira, como vocês podem observar. Incluindo o símbolo da Porsche bordado. Olha que legal o visual desses bancos. Essa unidade tem um opcional que, na minha opinião, tem que ter no Panamera, que é o pacote couro total. Que inclui couro tanto na parte inferior, que normalmente é de série, mas também na parte superior do painel, como vocês podem observar. O que se repete nas portas, o que dá um acabamento bem mais premium para o carro. Olha só. Olha a qualidade das costuras da Porsche. Sempre legal ver de pertinho. Além disso, assim como na parte de trás, a gente tem o Porsche bordado nos bancos e no console central. Também opcionais. Os dois porta-copos aqui. A gente segue o detalhe do câmbio. Olha só. A gente também tem resfriamento dos bancos, que é opcional. Aqui os controles do ar-condicionado. E do multimídia, que está por aqui. Além disso, a gente tem o detalhe do Sport Cronos, nessa unidade, com um detalhe bem diferenciado, que é muito difícil de se ver no Brasil. A frente Porsche Design. Isso aqui é um opcional, que vem além do Sport Cronos. Então, tem que configurar o Sport Cronos e depois escolher essa frente, que foi feita pela Porsche Design, que é a linha de moda da Porsche. Legal, né? E é um visual bem bonito. E por ter o Sport Cronos, a gente tem o seletor de modos de condução aqui no volante. Volante com acabamento em couro, como vocês podem observar. Além de ter o acabamento em aço escovado pelo painel. Como eu disse, um spec muito bem feito. Bem focado em luxo. A gente também tem o som da Bose, como vocês podem observar, que também é um opcional. E o teto solar duplo. Que amplia bastante o interior do carro. Principalmente para quem está sentado nos bancos traseiros. Mas para variar, um acabamento impecável da Porsche, como vocês podem observar aqui no detalhe. E uma unidade super bem configurada, hein? Fala sério. Tanto na parte externa, quanto na parte interna. Voltando para a parte externa do Panamera. Deixei agora o aerofólio levantado, como vocês podem observar. Ele pode ficar tanto abaixado, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Como levantado, como está agora. Ou ele vai funcionar automaticamente, conforme a necessidade. Mas como eu disse, dá para levantar ele lá pelo multimídia. Mas diz aí, o que vocês acharam do Panamera na carroceria Perua? Na carroceria Sport Turismo. Preferem ele assim ou a carroceria Sedan? E o que acharam do SPAC dessa unidade? Como eu disse, 2023, zero quilômetro. E na minha opinião, super, super bem configurada. É isso aí, galera. Se gostou desse vídeo, não deixe de deixar um comentário. Deixar o curtir. Se inscrever no canal. Compartilhar com os amigos. E deixar um comentário dizendo qual o próximo carro do estoque da Solveículos vocês querem ver aqui no YouTube. Valeu, galera. E até a próxima.